Eles têm vontade de vencer e nós também. Já sabíamos que esse grupo era muito difícil. Temos que superar a derrota rapidamente e pensar no Brasil. Não há um segredo. O Brasil é Brasil, mas nós temos jogado bem. Lamentavelmente o jogo de hoje ficou condicionado por uma expulsão. Teremos que fazer um jogo excelente para conseguirmos classificar. Temos que continuar melhorando. Hoje, antes da expulsão, a equipe estava um pouco melhor que o Peru. Lamentavelmente, são circunstâncias do jogo. Mesmo com um a menos, a única jogada que eles tiveram uma chance clara marcaram. Mas o time estava bem organizado e não tenho nada o que reprovar. Nós tentamos. Saímos com uma derrota, mas temos que tirar as coisas boas. Temos que pensar que já temos outro jogo em cima com um dos favoritos. E isso vai nos motivar mais para fazer um bom jogo. Para mim, o time melhora cada vez mais e essa é a ideia. A ideia é que o time vá se ajustando, que tenha personalidade para jogar com quem seja, sempre pensando em ganhar. Sempre há uma primeira vez. Pela primeira vez, ganhamos da Colômbia uma Copa América. E acho que também pode ser uma primeira vez contra o Brasil. Hoje ficou demonstrado que essa Copa América está muito equilibrada. E diante de um grupo tão difícil como o que estamos, começamos praticamente todos do zero. Na próxima partida, jogamos pela classificação com o Brasil sem Neymar. Nós vamos pensar sempre em nós, porque sabemos quem é o Brasil. Mas temos time para ganhar. É um jogo de Copa América que o Brasil vai querer ganhar. E nós vamos querer ganhar. Sempre é bom para qualquer seleção ganhar de um time tão poderoso quanto o Brasil. Então esperemos quando tenhamos os resultados. E aí veremos o que podemos fazer.